Olá, pessoal! Estamos começando mais um vídeo aqui no Resident Evil Database. E hoje, eu sei que eu demorei pra trazer esse assunto pra vocês. Gente, agosto deu tudo errado, né? Vamos dizer que agosto realmente foi o mês do desgosto pra nós, fãs de Resident Evil. Eu falo, sim, mas é claro que, né, gente, não dá pra levar ferro e fogo. Mas, enfim, foi bem decepcionante. A gente ficou esperando as coisas acontecerem, nada aconteceu, feijoada. E aí, no fim das contas, o meu cronograma, que tava baseado no Village também, não aconteceu. Feijoada. Nada acontece feijoada. E foi isso que aconteceu. Ou melhor, não aconteceu. Mas hoje eu finalmente tô trazendo pra vocês, gente, o parecer, o resumo da notícia sobre a pesquisa que foi feita lá no Japão pelo site Yahoo sobre os Resident Evil, os favoritos da galera. É disso que a gente vai falar hoje. Então, ó, já se inscreve aqui no canal e já deixa o likezinho, né, gente, pra você, né, poder ajudar aí o nosso canal a ser recomendado pra mais pessoas, né, engajar a galera aqui. Sempre muito importante. Então, já se inscreve, deixa seu like, ó, nos 100 mil inscritos. Vai ter uma grande comemoração neste canal, vários sorteios, várias coisas incríveis, maratonas. Então, já me ajuda, gente, a bater logo esses 100 mil inscritos, porque, meu Deus, eu tô muito ansiosa. Eu já tenho tudo preparado. Eu sou tipo a Chiquinha, gente. Eu já tô tudo preparado pra ir pra Acapulco. Só falta ganhar o sorteio, né, pra ter as passagens e tudo pago. Mas é isso. Eu já tô com todo pronto pro 100k. Só falta o 100k. Então, me ajuda a chegar no 100k pra gente poder fazer essa mega programação especial. Bom, gente, essa informação foi trazida pra nós através do CVX Freak, que é o Alex Zaniel, um grande fã de Resident Evil, que até escreveu um livro sobre Resident Evil. Tá pra sair, tá pra ser lançado. Foi financiado coletivamente com sucesso. E o Alex Zaniel trouxe pelo Twitter essas informações dessa pesquisa que rolou no Japão entre os dias 18 de julho até 18 de agosto, pra galera escolher, fazer aí, colocar em ordem, né, quais são os jogos de Resident Evil favoritos. A pesquisa teve um total de 1.848 votos e o resultado ficou assim. Em primeiro lugar, Resident Evil 4. Em segundo lugar, Resident Evil 2 Remake, que é a versão de 2019. Em terceiro lugar, Resident Evil 2, de 1998, o original. Em quarto lugar, o Resident Evil 1, o original, de 1996. Em quinto lugar, o Code Verônica. Em sexto lugar, Resident Evil 6. Em sétimo lugar, Resident Evil 5. Em oitavo lugar, Resident Evil 7. Em nono lugar, Resident Evil 3, de 1999. Em décimo lugar, o Resident Evil 3, de 2020. Em décimo primeiro lugar, o Resident Evil 0. E em décimo segundo lugar, os outros jogos que não apareceram nessa lista, né, dos que a galera mais gostou aí. Tipo, os que não pontuaram. Sabe numa pesquisa que tem aqueles que é menos de 1%? Então, esses ficaram no etc. E, enfim, engloba todos os demais aí que não apareceram, tá, gente? Ainda de acordo com essa pesquisa, o Leon foi o personagem favorito entre a galera que votou. E, cara, isso pra mim já tá muito mais explícito do que nunca com a quantidade de jogos que tem o Leon nos primeiros lugares. Resident Evil 2, Resident Evil 4. O Resident Evil 4, ele é um jogo muito popular. E o Resident Evil 2 Remake? Poxa, o Resident Evil 2 e o Resident Evil 4, na verdade, são os jogos mais populares. E é óbvio que o Resident Evil 2 Remake também ficou muito popular por causa do seu clássico. Inclusive, o pedido do Remake do Resident Evil 2 veio de uma vontade da própria comunidade. Então, assim, pra mim não é nada estranho ter o Leon como personagem favorito da galera, de acordo com essa enquete do Yahoo de a pé. De acordo com o Alex Zaniel, também se falou muito de um Remake de Resident Evil Code Verônica. Diz que a galera que votou pediu bastante por um Remake de Resident Evil Code Verônica. Como a gente sabe, a gente já tem três Remakes ou Reimaginações de Resident Evil atualmente. Eu considero, na verdade, que Remake mesmo é só do Resident Evil 1, que infelizmente nem apareceu nessa pesquisa. Eu acho que o Resident Evil 1 clássico, ele é muito mais marcante ainda pras pessoas. Tem aquela cena do cachorro pulando a janela, entre outras cenas icônicas. Essa frase do Jill Sandwich, a galera zoando muito, essa coisa do live action e tudo. Então, eu acho que o Resident Evil 1 clássico, ele tá muito mais vivo na memória afetiva, no imaginário dos gamers, do que o Resident Evil 1 Remake, que inclusive, na época do Nintendo Gamecube, ele e o Zero não venderam satisfatoriamente como a Capcom gostaria. E isso ocasionou uma mudança, sim, no estilo de Resident Evil, a partir do Resident Evil 4. Tanto que Resident Evil 4 teve várias versões descartadas. Uma delas até virou Devil May Cry. E aí, a gente teve essa versão final aí, com o plot da filha do presidente. Era uma coisa que tava muito em alta, o terrorismo ali naquela época em que o jogo tava sendo desenvolvido. Falava-se muito de terrorismo, de grupo terrorista. A gente tava muito naquela época das torres gêmeas, a época que o jogo tava sendo desenvolvido. Das torres gêmeas que explodiram. Se falava muito de Guerra Santa, de Jihad, falava muito do Talebã. E a gente tem um pouco disso ali, com os lous iluminados. Então, o Resident Evil 4, ele foi total um produto da época em que ele tava sendo desenvolvido. E ele teve um desenvolvimento mais conturbado, justamente por isso. Porque eles estavam, primeiro, desenvolvendo um jogo com uma câmera mais fixa, ou mais próxima do Resident Evil de Verônica. Como a gente vê naquelas versões anteriores que não vieram à tona, né? Que não foram lançadas, foram descartadas. Os famosos Resident Evil 3,5. E aí, eles decidiram por fazer uma coisa a mais de ação. Mudaram totalmente, né? A visão ali, na câmera, no ombro e tudo mais. Que influenciou imensamente a indústria dos games. Porque, na cabeça da Capcom, e isso foi dito pelo próprio Shinji Mikami. Depois que ele saiu da Capcom e tudo mais. Isso veio por causa do resultado não satisfatório de Resident Evil 1 Remake e Resident Evil 0 no Gamecube. Lembrando que o 4, ele ia ser um jogo exclusivo de Gamecube. Depois ele saiu pra tudo, né? Até mesmo. Daqui a pouco, vai acontecer que nem no Doom, que rolou num teste de gravidez. Daqui a pouco, você vai testar lá se você tá grávida. E aí, enquanto você espera o resultado, você pode jogar um Resident Evil 4. Quem sabe, não é verdade? Uma outra coisa que também foi bastante mencionada nessa pesquisa foi a série Outbreak. Eu acho que com essa coisa de jogos multiplayer muito em alta, as pessoas, na verdade, esperavam por um remaster do Outbreak. que, na verdade, elas estão esperando ainda até hoje. Eu vejo muita gente pedindo por um Outbreak 3, um File 3, né? Ou File 3, né? Se você for falar em inglês. E parece que a Capcom não tá disposta a ouvir os fãs. Há quem diga que o Resident Evil Resistance, ele era pra se chamar Resident Evil Outbreakers. Porém, sempre com essa proposta assimétrica de 4 contra 1, 4 sobreviventes contra um vilão, uma pegada bem Dead by Daylight. E, na verdade, foi a realidade, né? A galera esperava por um multiplayer mais parecido com o Outbreak e recebeu um Resistance. Eu não tô entrando no mérito aqui da qualidade do jogo, porque, né, eu acho que eu nem joguei o suficiente, assim, do Resistance pra dizer se ele é um jogo... Meu Deus do céu, que coisa incrível. Eu joguei, mas eu não acho que eu joguei o suficiente. Tipo, eu não saí do nível 1 com nenhum dos sobreviventes com os quais eu joguei, com os vilões com os quais eu joguei. Então, né, inclusive, eu só joguei com a Anette como vilã porque eu gostei mais de jogar como sobrevivente mesmo. Mas, de qualquer forma, já por ele não ser canônico, pra mim, ele já não tem um peso tão grande quanto os Outbreaks, que são canônicos, né? Eles complementam ali aquela série original de Resident Evil 2, Resident Evil 3, aquela cronologia toda, Umbrella Chronicles, Dark Side Chronicles e tudo mais. E o meu palpite pra esse resultado dessa enquete diz muito sobre, além do imaginário dos fãs de Resident Evil, que é muito aquela coisa assim, ó, me fala aí, pra você falar ou pros fãs ou pra quem é um jogador mais casual da franquia, né? Não tô falando casual de videogames e tal. Mas, pra jogadores mais casuais da franquia que jogam e zeram, não são pessoas que nem nós aqui, né? Que acompanhamos a série, a história, o lore e tudo mais. Mas, o Resident Evil 4, ele, sem dúvida nenhuma, é o jogo mais popular e é o jogo que introduziu muita gente na franquia também. Assim como o Resident Evil 2, na sua época, o Resident Evil 2 clássico, também foi a porta de entrada de muita gente. E isso eu posso falar porque eu lembro, logo nos primórdios, lá do meu primeiro site, a galera falando, ah, eu comecei pelo Resident Evil 2, Resident Evil 3. O Nemesis, ele tá muito no imaginário dos fãs também, apesar do Resident Evil 3 ter ficado em nono lugar nessa pesquisa, o 3 clássico. Inclusive, o 3 Remake entrou também nessa pesquisa, por quê? Porque tá muito fresco ainda na cabeça das pessoas. Entrou em décimo lugar? Entrou em décimo lugar. Então, assim, a gente tem três jogos muito populares no seu, no top 3 aí, que são jogos de porta de entrada pra muitos fãs na franquia. O próprio Resident Evil 2 Remake, de 2019, também trouxe muita gente de volta pra franquia. Então, assim, muita gente tinha abandonado até depois do próprio 4, falar, não, a série mudou muito, tá muita ação, não tem mais tanto puzzle, não tá legal, não sei o quê. E as pessoas voltaram com o Resident Evil 2 Remake por causa da nostalgia. O fator nostalgia, ele é muito forte, gente. Eu falo que a nostalgia, ela é muito poderosa e ela faz vender. Não é à toa que o Resident Evil 2, o Remake, tá vendendo super bem, igual Coca-Cola gelada no deserto. Então, eu acho que essa teoria também, de que eu até já falei algumas vezes aqui no canal, de que o seu jogo favorito é aquele que te introduz na franquia, é muito válido. Porque o primeiro jogo que você jogou, ele vai estar ali, no topo do seu imaginário. Mesmo que, às vezes, o seu favorito, na verdade, você vai sempre falar assim, ó, eu comecei por tal, mas o meu favorito é tal, né? Então, assim, apesar de tudo, é que nem primeira namorada, não é verdade? A primeira, você nunca esqueceu. Fala a verdade pra mim, não é verdade? Então, é assim, o jogo que te introduz na franquia, geralmente, é o seu favorito também. Ou é aquele que tá, em primeiro lugar, na sua cabeça, quando você vai fazer uma lista dos jogos que você jogou. Por exemplo, ah, quais Resident Evil você jogou? Aí você vai falar assim, ah, eu joguei o 4, ah, eu joguei, ah, eu joguei agora também o 2 Remake e tal, joguei o 2 clássico na época ali, não sei o que, eu ouvi meu pai jogar, eu ouvi meus primos jogando, mais velhos. Ah, eu joguei também o 1, aquele que o cachorro pula na janela. Ou então, ah, esse eu nunca joguei, porque eu sei que muita gente não jogou Resident Evil um clássico. Mas tem no imaginário a cena do cachorro pulando a janela. É verdade ou não é? Bom, comenta aqui embaixo o que você achou dessa lista, o que você achou das minhas considerações. Se você concorda comigo, se você discorda. E eu quero saber também, vou até fazer essa pergunta aqui pra vocês, eu quero que vocês deixem nos comentários. Qual foi o primeiro jogo de Resident Evil que você jogou, o jogo que te introduziu na série? E se ele é o seu favorito? Eu quero saber, então deixa aí nos comentários. Galera, não esqueçam que vocês podem nos apoiar agora pelo padrim.com.br barra Resident Evil Database a partir de 1 real por mês no cartão de creche. Você coloca lá, você esquece e a gente não vai esquecer nunca. Porque vai ajudar pra que a gente possa continuar fazendo esse trabalho que a gente faz aqui. Você também pode se tornar membro aqui do canal pra você ter acesso a diversas recompensas, entre elas as lives gravadas, coberturas de evento completas, Game Awards, Gamescom e tudo mais. Então, você pode ser assinante do nosso canal aqui a partir de 2,99 por mês. E agora também você pode ser sub do nosso canal lá na plataforma concorrente, que rima com o Nintendo Switch. Vou pedir pro editor colocar aqui, lindamente, o endereço do nosso canal lá na outra plataforma. Então, segue lá e você pode ser um sub. Se você tiver Amazon Prime, você pode dar o sub pra gente todo mês aí, pra que a gente possa continuar crescendo, fazendo mais coisa aqui pra vocês. Inclusive, lá tem sorteio exclusivo pra quem é sub a cada meta que a gente bate. Então, seja sub lá também, pra você poder participar desses sorteios exclusivos e receber as outras recompensas também. Eu vou ficando por aqui, um beijo pra todo mundo, até o próximo vídeo e tchau! Repararam que eu tô meio... eu tô uma mistura de Daenerys com uma Otaka. Seria a Daenerys Otaka, né gente? Kimetsu no Yaiba. Como seria um Durakari-sun em japonês? Ai, senhor. Tchau, 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 tchau.